e ele também tem baronha e logo vai eu ia pegar siliconado cara já chegou me batendo na minha cara e o mucizinho pegou alguém meu Deus meu Brasil tô pegando nem gripe o penor chega aí família é o seguinte hoje eu tive que resolver várias fitas acabei não trazendo os conteúdos aí para vocês do barulho lá vai fazer um resumão e esses cara que eles aprontam um negócio que eu vou até pegar o vídeo deles e juntar para vocês verem o que que eles aprontam e eu vou falar a verdade que eu tô meio triste aqui porque velho eu não se ligou nada velho e a né né e nós me roubou mas você não ficou com ela não não pega deu só um sininho mano é que fica assim é que fica assim eu que eu sou um cara tipo assim eu tenho vergonha tá ligado chegar nas minas tá ligado mas fica assim a mina tava se jogando mas não sabia se era resumo vai saber né vai saber ela não não queria eu de verdade mas ela tava se jogando se jogando até demais então foi eu fiquei com vergonha só para cadê o controle eu comprei um controle novo aí da TV tava por aí eu tô acionado aí não boludo acha aí só aqui ó aí ó mas o o P9 no vídeo no vídeo eu ainda falo no vídeo ainda falo o P9 é 10 e faixa chegou lá chegamos lá para um gravando para ele já viu a menina aí minha vida você namora é o P9 isso em outro rolê no rolê acontecer que é o que vai acontecer aí aí chegou lá para não vou falar muito que eles tem que assistir certo mas só resumo assim resumo ele beijou a mina na frente do tio dela que era fã que era fã como faz dela você o tio pediu para você tirar foto caminha é aniversário da menina o a chave do barraco quebrou tal a gente foi na onde que é o chaveiro que quebrou lá na zona leste aqui é zona leste você lá na zona leste lá nossa poupeta aí não foi lá um formar uma chave arrumou uma chave o cara falou maneiras é aniversário da minha sobrinha e tal tem como vocês ir lá tirar uma foto cara já levou nós lá né arrumar chaveiro tirou o nosso do resumo chegamos lá para o P9 já chegou no chegou na menina e vida você namora não namoro já chamou nas ideias eu já conheço a menina quinze já chama barra já chamei eu falei para ela eu falei para ela e eu falando nossa a boca dela é doce na print do tio dela e o tio dela viu essa câmera ela tem foto aí dela tem foto aí dela tem não tem que ter um vídeo menor e isso meu eu tirei foto ó de capa e eu vejo uma olhada deixa eu ver o povo vai ver lá no vídeo vai eu tirei de capa pode mostrar no vídeo não não é a capa é a capa sabe não tava um ano deixei aí é e eu já na conversa não tava um ano cheio lá dentro do estúdio com a siliconada lá o lixão aí tem ele que com muito beijo meia hora de ver cadê irmão pegou todo mundo é novo aí peguei mesmo deixou nada para mim eu te falo mesmo que você pegou primeiro a que eu peguei primeiro foi a uma siliconada depois foi a mano de cada um vinho lá peguei mesmo é a e ela não se eu tenho um silêncio da mulher de lá a câmera e a morelli e a morelli que morelli mister morelli a magrinha que mentira peguei não é mentira e a é a sobrinha do chaveiro nossa cara não é sobrinha do cara que levou nós do chaveiro mano que ela me moreninha meu deus eu sou ela vai colar quando ela porque vim aqui com o meu nosso né com o primo dela eu vou chamá-la para o barraco amanhã mas ela já te conhecia dos vídeos essas paradas não sabe mas é que você vai tá ocupada amanhã vou o cara chamou nós logo para a festa dela todo mundo do barraco que horas de tarde vamos lá mas como esse povo vai tudo duro a festa da maria os cara tava vendo como ia se vocês não tivessem reais para ir na minha festa vocês não tem três desses que tem influência que é moral é da moral moral né porque ficar comprando um pode eu pego a van sabe quantos que é uma van 350 vocês faz aqui só de bom de bom eu tô sem eu eu não sei o melhor vou levar na metade 350 saída da van eu não sei o pai melhor que levar a metade se fosse o carro dele acabei vinte cabe três atrás que ele já veio na frente ele dirigindo aí ó se quiser mano o vídeo ficou muito engraçado os moleque cadê aquele mandela mec para dois lá não dá para gravar um clipe nessa festa aí não e chama o cara aí falou mano não pode gravar um clipe nessa festa aí não é que ela já aproveita para curtir e trabalhar quem até eu vou poder ir direcionar o clipe e agora vai vamos embora olha que resumão tem que soltar o meio para dois pegou todo mundo e vai tá aí qual que vai aparecer aqui para o povo em casa ele beijando a sobrinha do chaveiro sobrinha do chaveiro como é isso acompanha aí família é nóis se eu consigo eu tenho que trazer mais um vídeo para vocês hoje tchau aí parça então mano vem aqui frente não tô com a ideia aqui parceira você falou entendeu não falei assim é certo você falou foi o família aí você todo dia que mentira não fala aí calma calma pera aí aqui não fala que foi o primeiro a pegar ela manda mensagem todo dia não sei se eu fui o primeiro mas não todo dia eu troco ideia a sua lá mas até ele mesmo vixe aqui aí ele falou para mim assim dia 28 vamos ver com quem ela vai tá vixe parça troca ideia com ele todo dia é com ele todo dia ela tá bloqueada você falou que troca ideia com ela todo dia eu falei que ela tá bloqueada que som mano você falou que troca ideia com ela todo dia mas ela tá bloqueada você disse parceira eu não acho nada que isso sentiu daí meu família se você sentiu daí deixa o like e comentar muito as ideias dele faz bem dano vem aqui você é fugido do assunto não filhão ó vamos finalizar daqui já irmão vou finalizar pode ir para daqui a pouco eu volto que isso penal e aí o mais que tá falando isso na frente do tio da mina mano aonde parceira o tio da mina aqui você vai apoiar isso daqui meu mano logo com ele o mais lixo do barraco meu deus do céu o p9 só hoje tropa só hoje o p9 beijou assim ó pode clara não e aí penino pode clara não penino você é solteira quantos anos você tem quator quinze aí tem um quinze ano também para fazer p9 certo você me pede não não é ó o primo dele mano o bando o botafogo no parquinho né já percebi isso esquecer tudo vai lá no ela tá comigo irmão voltar e ir pra ficar no barraco família volta pra esses dois ficar no barraco meu deus ele tá jogando a prima dele ele tá jogando a prima dele na vida do p9 volta muito lá e se a mãe dela vê eita a mãe dela é não é não é não você é mãe dela você é mãe dela não achei que eu esqueço mano ei se você cair com a aí oi eita o carro preto aí ó o carro preto agendado 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 a minha não ele nem não ele já chegou ele já chegou falando da minha pá não você chegou você é solteira você namora não ó ela tem quinze anos você tem quinze anos o tio dela tá aqui ó você é tio dela não é o tio dela tá aqui mano o tio dela apoia se apoia apoia vai que isso a favela vive pra nós entendeu filhão um selinho vai um selinho pra capa um selinho pra capa pra capa pra capa pra capa pra capa vai logo vai logo meu Deus um dia meu sonho é eu chegar numa menina o tio dela apoiar assim aquela ali é sua mãe é o selinho pra capa vai 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 p9 calma não filmou não filmou vai não filmou vai 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 vamos embora vamos embora p9 atacante 10 de faixa filho esqueça algum dia eu quero ser que nem o p9 eu sou seu fã eu sou seu fã eu tô passando a coroa pra ele eu eu tô passando a coroa pra ele soltava no carro é isso aí vai vai finalizar ou vai continuação não vamos embora pô eu vou meter mais que eu tenho tempo pra fazer então vamos embora p9 esqueça p9 parol o p9 vc olha quem chegou tomando de assalto chume nós no p9